Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Nós hoje responderemos a algumas perguntas que foram feitas com a presença das nossas equipes na paróquia de São Francisco de Assis paróquia que vive esses dias importantes de trezena em preparação a festa de Santo Antônio aliás, várias paróquias paróquia de São Francisco, os Capuchinhos paróquia de Santo Antônio de Lisboa a paróquia de Santo Antônio de Padre no Coqueiro onde eu celebrei nessa semana muito viva em sua participação, em seu envolvimento um grande abraço ao Padre Adalberto ao Diácono Ademir e a todos os paroquianos que visitei nessa semana e agora vamos às perguntas feitas na paróquia de São Francisco de Assis e a primeira vem de Dona Cândida Vivi A pergunta é sobre segurança porque durante esses 14 dias de festa a gente se sente seguro o que é que o Diacese pode nos ajudar nesse sentido? Dona Cândida nós também estamos com perguntas semelhantes à sua estamos procurando contatos também com as autoridades há poucos dias eu conversei com o governador do estado e ele me levantava uma pergunta o que nós podemos fazer juntos? penso que a igreja pode fazer muito justamente por causa da evangelização até porque não existe um outro caminho para as pessoas mudarem o seu comportamento se não a conversão a nosso Senhor a multiplicação de leis a multiplicação da presença tão importante dos organismos de segurança tudo isso pode ajudar mas sabemos muito bem que a grande mudança tem que acontecer no coração das pessoas se nós cristãos católicos nos empenharmos na participação da Santa Missa em encaminhar nossas crianças, jovens e adultos para a catequese se participarmos dos movimentos de igreja se nos envolvermos nas iniciativas da igreja nas obras sociais que a igreja realiza eu sei por exemplo que a sua paróquia Dona Cândida tem uma grande atuação no campo da caridade se nós nos concentrarmos para dar toda a força necessária as iniciativas de evangelização, de caridade, de vida comunitária nós vamos pouco a pouco contagiando a fim de que a sociedade seja mais fraterna seja mais próxima com as pessoas se respeitando mais essa é a grande contribuição que nós podemos dar não somos autoridade no sentido de segurança não somos órgãos policiais nem de investigação e somos o que? cidadãos como a senhora, como eu sou cidadãos e cidadãs no meio da sociedade que estamos se inclamando por mais segurança e por superação da violência segunda pergunta é de Eliette Abreu Albério eu queria saber de Dom Alberto pelo trabalho que ele está agora ultimamente fazendo na Arquidiocese de Belém e sobre o trabalho dele com o povo em geral muito bem Dona Eliette muito obrigado pela sua pergunta a gente pode abrir o horizonte para pensar que não existe o trabalho de Dom Alberto ou o trabalho de Dom Theodoro ou de Dom Irineu existe o trabalho da igreja de Belém da qual a senhora também faz parte o que nós estamos fazendo? empenhando-nos seriamente no projeto Belém Missão tudo aquilo que podemos fazer e se a senhora observar o fato de nós bispos estarmos cada dia em pelo menos um lugar diferente às vezes mais de um lugar nós estamos nos empenhando seriamente para valorizar este esforço de evangelização que se faz nas paróquias e nas comunidades de nossa Arquidiocese este é um tempo em que nós realizamos o ano eucarístico porque ano que vem Belém será a capital eucarística do Brasil então precisamos estar em primeiro lugar preparados para receber as pessoas que querem encontrar aqui o testemunho do culto eucarístico bem vivido pelo nosso povo nessa Arquidiocese de Belém eu faço um trabalho junto com os outros bispos sobretudo de criar unidade a fim de que as pessoas descubram que o chamado que Deus nos faz é o chamado a comunhão o relacionamento com as pessoas temos também um empenho muito forte neste momento que é a parte da formação pense que nós estamos agora já nesta fase final de aprovação da nossa Faculdade Católica de Belém que se Deus quiser já funcionará no próximo ano já tivemos as duas primeiras etapas de aprovação estamos aguardando a última visita de credenciamento da parte do Ministério da Educação então um esforço muito grande nesta direção depois a senhora pode acompanhar que Arquidiocese de Belém e cabe-me estar adiante à frente deste trabalho nós temos um grande empenho no campo das comunicações sociais e daí por diante a senhora ou qualquer pessoa que quiserem acompanhar um dos bispos a senhora vai ver que beleza tudo aquilo que nós vemos testemunhamos por isso eu disse no início da resposta não se trata do trabalho de Dom Alberto mas o trabalho de toda a Igreja de Belém e a senhora também faz parte dessa nossa atividade terceira pergunta é de Maria da Penha Esteves queria saber para o Dom Alberto se qualquer pessoa pode ler a Bíblia muito obrigado Dona Maria da Penha não só pode como deve a palavra de Deus é a porta para a conversão para a transformação de vida para a superação das dificuldades a palavra de Deus é luz para o nosso caminho qualquer pessoa pode e deve ler a Sagrada Escritura meditar a Sagrada Escritura rezar com a Sagrada Escritura é caminho para todos nós sem exceção e é importantíssimo que nós trabalhemos a fim de que todos tenham este contato intenso e forte com a palavra de nosso Senhor Quarta pergunta é de Maria do Carmo Crachá da Paróquia São Francisco de Assis Qual a missão dos anjos da guarda para a gente? Dona Maria do Carmo, essa pergunta ela já ocorreu há algum tempo atrás há pouco tempo nos nossos programas o Salmo 90 e outros textos da Escritura o livro do Êxodo fala dos anjos como aqueles que são encarregados por Deus de tomar conta do nosso caminho por isso nós rezamos a oração do anjo santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador se a ti me confiou a piedade divina sempre rege, guarde, governe, ilumine amém os anjos são da guarda quer dizer aqueles que nos protegem dos problemas e das dificuldades em nome de Deus pergunta agora de Inês Messias Por que que chamam Santo Antônio de doutor da Igreja Católica? Nós temos vários santos e santas que receberam esse título de doutores quer dizer pessoas que tiveram uma doutrina uma compreensão da verdade da Sagrada Escritura uma compreensão da doutrina teológica da Igreja de uma forma original e forte e intensa então essas pessoas são chamadas de doutores por exemplo Santa Teresinha com a doutrina da infância espiritual Santa Catarina de Sena Santa Teresa d'Ávila São João de Ávila que são doutores da Igreja São João Crisóstomo e daí por diante Santo Tomás de Aquino Santo Agostinho então são pessoas que marcaram muito o seu tempo a sua época como esses que ensinaram o como viver o Evangelho então doutor no sentido de uma pessoa sábia que tem muitos conhecimentos e são Santo Antônio de Pado ou Santo Antônio de Lisboa como quiserem ele foi notável exatamente nessa compreensão dos mistérios de Deus e na capacidade de comunicar esses mistérios às outras pessoas pergunta agora que vem de Fátima Bastos gostaria de saber que hoje em dia quando você está na missa nós assistimos algumas pessoas comungarem de joelho outras já comungam em pé então gostaria de saber qual seria o procedimento correto Dona Fátima recentemente eu dei uma explicação a respeito deste assunto aqui em nosso programa Conversa com o Meu Povo a escolha da forma de receber a Sagrada Comunhão é do comungante da comungante a pessoa pode receber nas mãos um gesto lindo que Santo Agostinho dizia como uma concha que se abre você recebe o corpo de Cristo numa mão toma com a outra e leva a sua boca um jeito lindo de receber a Sagrada Comunhão outras pessoas preferem recebê-la diretamente na própria boca quem quer receber diretamente na própria boca não estenda a mão porque senão quem está dando a comunhão não sabe a forma que a pessoa escolhe talvez o gesto bonito seja esse com a mão no peito outras pessoas querem comungar de joelhos e receber a comunhão na boca podem fazê-lo também é a escolha a cargo da pessoa que está recebendo a Sagrada Comunhão não cabe ao bispo ao padre ao diácono ou ao ministro ou ministra da comunhão decidir como a pessoa deve receber a Sagrada Comunhão quando a comunhão é dada sob as duas espécies apenas quem dá a comunhão aqui é uma norma intinge a hóstia consagrada no vinho consagrado e coloca aí sim sempre na boca o corpo e o sangue de Cristo e a pessoa recebe a comunhão não é lícito que a própria pessoa tome a hóstia e vá intingir no cálice por motivos óbvios de higiene de cuidado com as Sagradas Espécies e também de cuidado com a própria pessoa que recebe a Sagrada Comunhão então essas são as normas a respeito da comunhão e é uma coisa boa que a sua pergunta chegue exatamente nesse dia de Corpus Christi e a última pergunta é também de Dona Cândida Vivi que já apresentou neste programa outra pergunta D. Alberto eu gostaria de saber por que que Santo Antônio é chamado do Santo Casamenteiro Dona Cândida Santo Antônio era uma pessoa de uma personalidade extremamente rica não era rico de dinheiro não mas uma personalidade uma capacidade um conhecimento da palavra de Deus uma sensibilidade para a caridade e aconteceu que ele ajudou uma moça que precisava de arranjar as coisas necessárias para o dote do casamento e como ele teve muita caridade e arranjou pessoas que pudessem ajudar para que essa moça tivesse o necessário aí ele ficou com esta boa fama e eu gosto de brincar com as pessoas olha Santo Antônio pode ajudar arrumar o necessário para o casamento mas você tem que arranjar o noivo a noiva você tem que fazer a sua parte um grande abraço para todos e desça sobre todos nós a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo e permaneça para sempre Amém Amém